E nessa viagem de Naples, eu quase morri, mano. Conteceu um bagulho bizarro. Tipo, a gente tava voltando pra Flórida depois dessa gravação. Um furacão bagaçou logo todo, deixa eu ver se eu... Não, mano, foi tipo... Não, tava um dia mó bonito, assim. É furacão lá, é o quê? É furacão. É furacão. Tem muito furacão lá, tem muito furacão. Não, mas conta. Mano, eu tava voltando pra Flórida. Aí, tipo, tava mó noite linda, assim, o céu estrelado. Aí eu falei assim, mano, vamos parar aqui pra tirar uma... Fazer uma fotona do céu comigo, assim, de longa exposição. Tá muito bonito o céu. Aí eu tava com o diretor, com o produtor e o fotógrafo. E eu falei, vamos, vamos, vamos. Aí a gente, tipo assim, viu que tinha um canteirinho, uma estradinha assim. A gente entrou nela, parou o carro ali. Era, tipo, em frente de um portão, mas tava tudo escuro, não dava pra ver nada. Só paramos ali. Começamos a fazer os testes. O fotógrafo começou a arrumar a câmera, tal. Aí a gente tá lá fazendo os testes. Daqui a pouco, tipo, vem um carro. Para um carro, assim, atrás da gente. Com o farolzão na nossa cara, assim. E aí, tipo, dava pra ver, assim, a silhueta dos dois caras. E aí eles pararam ali. Só que, tipo, meio longe, assim. E aí a gente... Ué, será que os caras tão fazendo retorno? E a gente continuou fazendo os bagulho ali, né? E os caras não saíam dali. E com o farolzão na nossa cara. Caralho, mano. E aí o meu extinto osasco já apitou. Eu já... Cara, isso não tá certo, mano. E eu já, tipo, não parava de olhar ali. Falando, mano, será que a gente não tem que chegar lá pra ver o que que é? Será que aqui é a casa dos caras? O que que tá rolando? O cara, não. Não era casa de ninguém. Tipo, era um terra. E, tipo, tinha um portão mais lá pra frente. Mas a gente não tava entrando. A gente tava, tipo, de lado ali. Daqui a pouco, mano. Pá! Um pipoco? Caralho. Tiro, mano. Mano, eu quase me borrei inteiro, brother. Caralho, nada. Tiro do nada. E eu sei que era... Tipo, assim... O barulho foi muito alto. E eu tava olhando na hora que o cara atirou. E eu vi o foguinho da fumaça saindo. O foguinho da arma saindo. Mano, tipo, o cara simplesmente pegou, atirou. Mano, a gente ficou em choque. Caralho, atiro! Aí entrou pro diretor, pro diretor, foi todo mundo pra trás do carro, assim. Eu já tava, tipo, não, eu vou entrar no carro, eu vou pra cima do carro. Mano, aí, tipo, aí o cara deu tiro. Pegou o cara e saiu fora. Mano, aí, tipo, mano, tá tudo... Tá tudo indo bem, tá tudo indo bem. Não, não, tá tudo bem. Não, não, até hoje eu não sei o que que foi isso. Eu não sei se foi dois redneck maluco da cabeça que falaram. Ah, lá, vamos, 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 vamos zoar os caras lá. Mano, mas foi isso. Tipo, os caras deram um... Tava um breu, os caras pararam na nossa frente, ficaram 10 minutos, deram um tiro. Não foi pro alto. Foi pra frente. Aí é foda. Foi pra... Pra... Na nossa direção. Ah, não, mas aí os caras queriam matar. Eu não sei se eles tentaram matar alguém. Se eles quiseram só zoar. Porra, no escuro, velho. Como é que não dá um tiro no escuro na direção de vocês? É, então. Podia ter acertado. É que eu já tava atrás do carro olhando, porque eu sabia que tava estranho. E mim não ia acertar. Podia ser que tivesse matado o diretor. Mas eu ia sair vivo dessa porra. Eu já tava pensando assim. Eu já ia... Tinha um mato assim do lado. Eu falei, vou pular nesse mato, vou me camuflar. Tá tudo escuro. Isso aí foi na mesma semana do lobo? Foi no mesmo dia. Tinha um mato assim. 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 Tchau.